A hora do Moção! Oferecimento para o dia a dia mais especial, maratá o melhor que há! SP, o combustível que te leva do comum ao especial! E Pitu, viva a resenha! Se beber, não dirija! Moção! Aí dentro! Lá, 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 lá! Moção está no ar! A fuleagem vai começar! Lá, 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 lá! Com alegria no coração, eu tô ligado na hora do Moção! Beijo! Começando, começando o programa Altamente Marromeno e eu quero ver o estrago! Potência, potência, alô potência, alô minhas potências! Vamos embora pra cima, o programa hoje tá Altamente Marromeno! É só o Mídia Bivaca! Você pode participar, pode participar pra você que tá fazendo babyliss no cabelo do chuvaco! Pra você que é manicure, mas devia ser açougueira, porque só faz bifes! Pra você que não vale o que gato em terra! Pra você que tá pedindo sua cama em casamento, hein, gato! Ei, você pode mandar seu alô! Onde você quiser, você manda aqui pergunta, mande por áudio pro Procon, reclame! Tem o Moção, responde! Você participa também, tem um alô do Zap! É o oito, cinco, nove! Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove! Mande seu alô que eu mando elogio! Só o Mídia Pipoca! Vai, chama! Zap Zap do Moção! Boa tarde, Moção! Aqui é Valmir, carreteiro, deu cuidos da Cunha, Bahia! Manda um alô pra nós aí, viu? A gente tem ovo toda tarde aqui! Fala aí, Moção! Fuleirão! Para, minha potência, minhas fuleirões! Ele que é carreteiro, alô, Bahia! Ele que é administrador do grupo, os filhotes de lombriga! Chama, chama, chama na grande, papai! Calma, sua príncipa! Ela que é mais concentrada que goleiro na hora do pênalti! Príncipa! Então, quem fala é o Luiz Nunes, vigilante aqui em Duemlizeu, no Pará! Estou aqui curtindo o seu programa, beleza? Um abraço! Arroca, minha potência, não durma, não! Tem vigilante toda a vida! Toda a vida que acorda, os patrões, que um sonho tão ruim com o senhor! Se sonhou, dormiu, não é, dona? Ele que é mais arrochado que nocego molhado! Qual potência? Olá, Moção! Bom dia, meu povo do Brasil! Aqui quem está falando é a Ita, da Holanda, precisamente de Amsterdã! Ei, Moção, um dia ainda vão me colocar na camisa de força, quando me verem na rua dando risada sozinho! É porque eu estou escutando e ligado no Moção! É nós, Moção, um forte abraço! Cheira o seu fenômeno de Amsterdã! Danda, holanda, hein, nega? Tudo lá em Amsterdã! Sei lá, não tem que ela está com o sonho meio vermelho, né? O cheiro o seu fenômeno é a mulher mais potente que liquidificador industrial! Tchau, uau, 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 Moção! O fenômeno está no ar! Moção Notícias! E atenção, vou ser bem informado, começando agora com as notícias da traia! Ah, é verdade! Flávia Alessandra diz que, por mais que seja difícil, prefere falar a verdade! A verdade é como uma bufinha! Se você soltar, vai afastar muita gente na sua volta! Afasta a gente da volta porque a bufa sai da volta! É verdade, da volta redonda! Mais uma, Catrinha! Glória Maria fala que na vida dela, homem nenhum manda, olha! Ah, mas tem mulher que gosta de homem que manda! Assim, aqueles que mandam flor, mandam chocolate, mandam cartão sem limite, né? Ixi, a senha junto! Homem desse que eu quero é pra eu! Moção Responde! Mande sua pergunta, eu respondo na hora qualquer assunto! Relacionamento, trânsito, dinheiro, mande aí oito cinco, ddd, nove! Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove! Vamos ver as perguntas que estão chegando por áudio! Vai, chama! Ô moção, eu vou comprar remédio pra oxiúros, me venderam colírio, o que que eu faço? Ixi! Oxiúro, pra vocês que não sabem, é aquela coceirinha que dá no final do retentor, não sabe? Que o cachorro, quando tem, ele fica arrastando o foquito no cimento! Rosa e nildo! É, tome muito cuidado! Tem gente tratando oxiúro como se fosse conjunto de vinte, mas é diferente! Por quê, moção? Porque conjunto de vinte dá nos dois olhos, já oxiúro só dá no olho de tanderas, né? Cuidado, porque se remédio com oxiúro, é os olhos da cara! Por que que tem que ter dia dos namorados e não o dia dos solteiros? Pra todos os solteiros se reunirem e ficarem rindo da cara de quem namora? Cê vê que o dia dos namorados já passou, mas o povo fica apegado nisso, né, Catraia? Fia, esse dia que cê quer dos solteiros, ele já existe, já acontece, já é no dia do casamento! Fica todo mundo lá rindo da cara de quem tá casando, os solteiros morrendo de dar risada, e os casados nem pra contar por noivo, que eles tão entrando numa desgraça monstra, não fazem isso, né? É verdade! E casamento só é bom pro padre, que casa e continua solteiro! Eu acho que é a segunda dada que a pessoa recebe mais parabéns no casamento! Depois que é separado, não pode, que ainda tá pagando as cofinhas do casamento! Minha tia usa uns perfumes tão doces que matam as formigas de diabetes! Perfume doce, que dá dor de cabeça monstra, né, cara? Eu não confio em perfume doce, não! Vem, vem confiar em quem! Fora nos postos SP, tu não sabe! SP é pra você abastecer e rodar tranquilo com SP combustíveis! Abasteça lá, a melhor garantia! Todo ano recebe premiação à rede de postos SP como a melhor gasolina do Brasil! Abasteça lá, pode ir lá, confirme, confirme os melhores produtos do mercado! É saúde no motor do seu veículo, da sua moto! Tá no SP combustível! Vai, vai, patrão! SP combustível! É confiança em todo lugar! É! E agora eu vou ligar daquele jeito, na medida... Vamos, vamos, vamos! Ligar pra Dalmira! Vou dizer que ela é contra o carnaval! Fica botando gosto ruim, botando areia... Alô! Alô, Dalmira! Tô ouvindo! Dalmira, a gente aqui é do bloco! Eu queria saber por que é que você não quer mais que o bloco saia, tá sendo contra o carnaval? O que é que tá acontecendo, hein? Quem é que tá falando, vá? É, Batista, Dalmira, tem andado dizendo que você não queria que a gente não botasse som alto e não passasse com o bloco tema quengarau aí na frente da sua casa! Quem é esse, quem é esse irresponsável que disse isso? A gente já com o Trio Electro contratado, carro de apoio, aí disseram que você não queria que a gente passasse com o carnaval aí na frente! Não, senhor! O senhor tá ligando pra onde, por favor? Pra casa de quem? Pra sua mesmo, Dalmira! Porque assim o negócio toda rua, todo mundo concordou! Ô Claudinha Leite até ficou meio assim, senão se Dalmira não quer, eu não vou não, pra não atrapalhar! Você tá enchendo em meu saco, né? Nosso bloco queima quengarau e assim em homenagem a você, pra você ser rainha de bateria de caminhão! Não, você não! Só se for sua mãe, seu viado! É isso, rainha! Faz questão de disser... Ah, eu acho que eles vão ligar de novo, irmão! Lega, 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 lega! Ô povo, tá vendo tudinho? Tá ficando... Alô! Dalmira, tu vem mesmo ser rainha de bateria de caminhão? Fala ser safado, se respeite! Meu, vou botar você em cima do trio, só com fita isolante! É, pois é, sua mãe, bota sua mãe, viu? É bom que não dá choque nas partes! Será que pegou a... Eu tô ligado no programa do Moção! O penônimo está no ar! Procon do Moção! E agora é hora de reclamação! Mande a sua por áudio! Quer reclamar? É 85-DD-9 9984-6969 Mande a sua reclamação aí, vai! Chama! Eu levei minha namorada, num hotel que a gente nunca tinha ido, pra comemorar quatro anos de namoro, né? Só que chegando lá, o wi-fi dela conectou sozinho! E ela falou que a nova atualização liberou pra todo mundo isso! É verdade essa atualização aí, Moção? Isso aí existe mesmo? Mago, essa atualização da tua namorada tá liberada, mas faz tempo pra todo mundo! Desde a época daquele celular da cobrinha! Sabe aquele? É o NOC? O NOC, é! É porque deu sorte, ele tá desatualizado, machi! E teu roteador é muito fraquinho, aumenta essa antena! Enquanto tu fica aí procurando rede, tua namorada fica no modo avião, só pegando passageiro! E eu queria reclamar com os proprietários dos pets, que deixam os coitadinhos ficarem iguais ao Bob Marley, e aí na hora que vai tosar, fala que tá caro! Ó, é isso aí, o povo não cuida dos cachorros, né, que atrás deixa os cabelos bem grandão, não tosa, não dá o grau, né? Aí, ó, cuidar de cachorro Bob Marley é caro mesmo, porque o bicho adora uma ração especial que é a base de erva, né? A alimentação desse cachorro Bob Marley tem que ser reforçada, porque todo cachorro Bob Marley sofre do chamado laricão! É a larica de cachorro, né? Quem é cachorro Bob Marley, ele não gasta dinheiro, ele queima, né? Segunda parte do jornal, vou ser bem informado, pode até ter aumento de salário, Catrinha! É verdade, quem sabe, né? Mais uma notícia! Fátima Bernardes tem orgulho da educação dos seus filhos! É, ói, atrás de um filho bem educado, existe sempre uma mãe com uma pontaria monstra na chinela! Um errão! É um sniper! É um sniper! Na casa de Fátima Bernardes, filho que não obedece, tem um encontro com a chinela! Tem um encontro! O menino dela tem até uma tatuagem aqui no espinhaço trinta e sete, trinta e oito! Quando eu era jovem, mamãe dizia, tô até agora sem dormir, esperando você chegar! E eu respondia, tô até agora sem chegar, esperando você dormir! Ó! É que é mãe! Atualmente, doutor, o senhor é muito confidencialmente! Tá mais! O senhor é chegado, uma resenhazinha, né? É claro, carnicia, todo mundo dá valor! A resenha, você também! Entrou aí no Facebook pra dar o grau, passe no Facebook da Pitú! A resenha na internet, Facebook da Pitú! Vai lá, participe, veja aí a resenha moída, facebook.com.br, Pitú e faixa pra que você também, da nação Pitúzora! E agora, daquele jeito, pressão, ligar pra Antônia, vou dizer que eu achei meu celular na casa dela, pelo aplicativo espião! Aquela resenha passou aqui, aí cê bota aqui, olha, o celular tá na sua casa, você que pegou, ó, 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 pressão! Alô! Opa, tudo bom? Com quem eu falo? Eu queria falar aí com a Antônia! Quem gostaria de falar com ela? É sobre o celular, eu queria falar com ela, bem rapidinho! É, ela mesmo, mas eu não pedi celular nenhum, não, não tinha nada a ver com o celular! Não, Antônia, é que meu celular sumiu e pelo aplicativo ele tá aí, na sua casa! Mas vim lá! Moço, você olha pra minha cara e me respeite! Tá aí, olha aqui! Você, cê quer me chamar, cê quer me chamar de ladrona? Aonde que você já me viu? Aonde foi? De onde é você, hein? Não tem calma, cê pode ter pegado enganado! Eu vou de Lili denunciar, porque nem celular eu tenho! Antônia, eu tô vendo tudo aqui, o aplicativo não mente não! Já você, né? Aonde mentiroso é você! Você tá bom de me respeitear e me tratasseiro! Fala com esse rapaz aqui que ele tá dizendo que eu roubei o celular dele! Fala! E aí, mãe, tem que ficar dançadinha! Eu sei! Alô! Não, amiga! Eu tava falando aí com a Antônia! Passei pra ela! Bem no verinho, eu resolvo com ela! Rapaz, sabe da coisa? Sei não, sou minha ela! Sabe da coisa? Seu mundo tá rastreado aqui! Eu já vou ligar aqui pra você, tá bom? Vou mandar meu parceiro ligar aí, tá bom? Pra quê, hein? Tá! Vou mandar meu primo aí da polícia ligar pra você agora! Você fala com ele, tá bom? Valeu! Eu não vou ligar mais de novo! Não vou não! Não sei se é feio, né? Eu tô assim... Povo pequeno! Manda... Manda vem buscar! Manda a polícia vem buscar! Seu descarado safado, cê vergonha! Eu já vou mandar a polícia atrás de você! E aí? Seu número tá rastreado aqui, viu? Seu safado! A Hora do Moção! Zap Zap do Moção! É hora de mandar! Seu alô é um quadro! Só pra você mandar alô! Onde você quiser! Mande aqui no 85-DDD-9! 9984-6969, hein? Vamos ver se a gente tá mandando zelo! Mande por áudio, vai! Calma! Ô, minha potência! Tamos aqui lhe ouvindo! Aqui da Fagueiro Dins, Toritama, os catinga de sovaco! Os catinga de sovaco! Olha, Toritama! Bora o Dins! Ele tem mais rodado que nudes em Zap Zap! Bora, potência! Bom dia, Moção! Bom dia, Moção! Magna de Carapicuíba! Beijo, gente! Bora, Magna! Sua fenômena! Ela que é linda! Tá pegando carona em carro de lixo! Caraca do Rio! Moção, aqui é o Davidson de Recife, Pernambuco, motorista do aplicativo! Todos os dias ligadão na rádio do Moção! Chama! Bora, minha potência! Homem que bebeu água na boquinha da garrafa que Carla Pérez sentou no Elton! Bom dia, Moção! Aqui é a Regina da Vila Maria! Beijão! Cheiro Regina aqui, ó! É bom dia, boa tarde, boa noite! É vinte e quatro horas! Você pode mandar seu alô! Então a gente vai recebendo aí o Zé Lô no Zap Zap de manhã, de tarde e de noite! É vinte e quatro horas! Feito com o Antigo de Grilo! Cheiro Regina! A mulher mais difícil que achar aquela fitinha vermelha pra abrir pacote de biscoito! Problema do Moção! Meu nome é Herbert! Sou de Salvador, na Bahia! Bora, Herbert! Ele que é mais ligeiro que munheca de jogador de pingue-pongue! Fez na potência! Oi, Moção! Fabiana da Vila Matilde! Fabiana! Ela quer a notificação preferida do iPhone 4S de Zé Neto, hein, Cristiano? Não! 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 Um! o máximo que eu procuro é um wi-fi sem senha. E um cafezinho pra despertar também. Cafezinho aqui na hora do programa. Já sabe, Babel, prepara aquele cheirinho dentro do estúdio. É café maratá, o melhor café que há. A melhor linha é café maratá. Toda família tem pra você do jeito que você quiser. Tem ele granulado, tem superior, tem descafeinhado, tem tradicional, melhor grão. Selecionado, rigoroso. O processo de cultivo e produção é maratá. Maratá na hora que acorda, na hora do lanche, na hora do jantar, depois do almoço, faz parte do dia a dia da família. Maratá é o melhor café que há. E agora, atenção. E agora, a séria, o Roseta, ela tá desviando o vento. Muito calor. Vamos ver se pega a água de verdade. De conforme. Alô. Alô, Célia? É. Célia, vem aqui da Secretaria do Algo Canta-Vento. É porque você tá desviando o vento das outras casas pra ir somente pra sua, né? Desviando o quê? Meu filho. O vento. Porque você tá desviando o vento, colocando um bloqueio pra o vento não ir pra casa das outras pessoas. Eu não tenho um bloqueio nenhum. A única coisa que eu tenho em cima de minha casa é um tanque d'água e a tena parabótica. É, mas a tena parabótica, ela não atrapalha não. Eu quero saber como é que a senhora tá fazendo, hein? Pra o vento não passar. E eu quero saber como foi também, porque eu nem... Essa foi boa, viu, meu filho? Eu tô achando engraçado uma coisa dessa. Você não acha, né? Eu acho, porque eu nunca vi isso. Eu não entendo desse vento. Os vizinhos tão dizendo aqui que cê entende. Que você come feijão, batata doce, ovo, vai pro quintal e solta esses ventos, entendeu? Homem, vai te retar, vai. Tchau. Tá pobre. Ô, 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 preto. Não, não vou ligar mais de novo, não. Vou ligar, galera, galera, galera. É demais, aí é demais. É demais. Ô, 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 ô. O que é, meu filho? Me respeita. Solta esse vento dentro de um quarto trancado pra você mesmo. Cala a boca, eu vou desligar na sua cara e vou chamar a polícia, tá? Quem vai desligar sou eu. Desliga não. Pode desligar. Tá, você tá pensando que não tá gravado aqui? Eu vou chamar a polícia e mostrar pra ele, tá? Mas não solta vento não, viu? Seu vá, vá. Fá, fá, do céu, vergonha. Ó, eu vou desligar mesmo, viu? A polícia vem aqui, ele vai, e olha, que tá gravado tudo aqui, cara. Ô, vã do fogo. Vou pegar aqui a murcha. Pensa. É muita fuleiragem, né? É, continua a resenha aí no meu site moção.com.br Vai lá na moção FM ou na redes sociais. É tudo moção ao vivo. Se inscrevam no meu canal do YouTube moção ao vivo. Tem o Facebook moção ao vivo e o Instagram moção ao vivo. Por aqui é um K, é um D, é um Osse. Cabose! Que é, então... Já tá na hora a moção vai em volta a moção vai em volta A moção vai em volta